Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando e quero só você Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando e quero só você Mas o problema é seu marido, ele está procurando me anunciar Eu já fiquei sabendo que ele anda dizendo que vai me matar Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha, enxupo você todinha e você gostou Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha, enxupo você todinha e você gostou Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor já tá aumentando, eu já estou te amando e quero só você Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando e quero só você Mas o problema é seu marido, ele está procurando o dia nos flagrar Eu já fiquei sabendo que ele anda dizendo que vai me matar Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha, enxupo você todinha e você gostou Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha, enxupo você todinha e você gostou Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha, enxupo você todinha e você gostou Eita danada E o molinho te faz todo de laranjinha JT Estúdio Vamos embora meu patrão, a banda da Nordeste é vivo, chamei a garra com vocês Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, eu sei que eu não rolo nada É hoje que a gente briga, e quando eu chegar em casa Na boca da minha mulher, eu sei que eu não rolo nada É hoje que a gente briga, e quando eu chegar em casa Depois da briga, eu chego bem pertinho dele Chamo ele de benzinho, ele vem me abraçar Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela E eu não chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, eu sei que eu não rolo nada É hoje que a gente briga, e quando eu chego lá em casa E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, eu sei que eu não rolo nada É hoje que a gente briga, e quando eu chego lá em casa Depois da briga, eu chego bem pertinho dele Chamo ele de benzinho, ele vem me abraçar E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela Eita galera forrozeira Aquele abraço Me marca ali, mãe, manda me deixar claro Estou mal, estou só Só pensando em você Já não sei mais se vale a pena viver Sem ter você Tudo é solidão Não faz assim Volta pro meu coração Ouvir dizer que você sofre também Assim como eu Não quer amar mais ninguém Fugiu de mim Fez tudo pra me esquecer Mas seu olhar Só quer me ver com você Estou sofrendo tanto sem essa paixão Já não tenho vida, pois você se foi Volta, manda embora do meu coração A danda saudade que você deixou Sei que não merece sofrer tanto assim O que fiz já errado, pago pra saber Só não deixe o nosso amor chegar ao fim O que será da vida longe de você Tá doendo Meu coração se perdeu Tô sofrendo Sem você não sou mais eu Tá doendo Meu coração se perdeu Tô sofrendo Sem você não sou mais eu Bora balançar Tô sofrendo tanto sem essa paixão Já não tenho vida, pois você se foi Volta, manda embora do meu coração A dor da saudade que você deixou Sei que não merece sofrer tanto assim O que fiz já errado, pago pra saber Só não deixe o nosso amor chegar ao fim O que será da vida longe de você Eita maninho Eita maninho E o que será da vida sem você, bichinho Segura Tá doendo Meu coração se perdeu Tô sofrendo Sem você não sou mais eu Assim Meu coração se perdeu Tô sofrendo Sem você não sou mais eu Tá doendo Meu coração se perdeu Tô sofrendo Sem você não sou mais eu Estúdio GT Você morava no meu coração E o tempo todo a chave tava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vinha Você foi despejada do meu coração Pra morar no beco da decepção Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina Você morava no meu coração E o tempo todo a chave tava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vinha Você foi despejada do meu coração Pra morar no beco da decepção E a galera grita assim Você foi na minha vida A pior inquilina 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 O que der e vinha E é só ligar pra nós deste show Te vejo em qualquer lugar e sem ilusão Coisas do coração Fantasias Eu vivo a imaginar, eu vivo a sofrer Eu sonho com você A cada dia Me dá uma vontade de gritar Seu nome, seu nome Pega o telefone pra ligar Pra onde ir, pra onde ir Me dá uma vontade de gritar Seu nome, seu nome Bandido Pega o telefone pra ligar Pra onde ir Mas pra onde ir Banda Nordeste show E um abraço pra toda a galera de Taipas É show Alô, dona do bar Capricha que Marta Lima não está sozinha E essa vai pra toda a galera do bar do CD Mais uma semana e eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagens, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dona do bar Puxem uma moda Que hoje eu vou me embriagar E 10 mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, dona do bar Puxem uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa E eu quero mandar um alô aí pra Alba Regina Nossa empresária E toda a galerinha que curte a banda Nordeste Show Mais uma semana e eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagens, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Alô, dono do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Vá, tem saideira Você não deixa chão Música Segunda, não deixe cheio Puxa e fora em manhã Cuida, mãe Por que fugir de mim? Por que se escondeu? Se distante de mim Eu sei que vai sofrer Para um pouco pra pensar Sabe que eu não esqueci De saudade estou me vendo E de amor por ti morrendo Diga pra mim que não vai me esquecer Só sei te amar, não sei te perder Quem sabe um dia você volta pra mim Diga pra mim que não vai me esquecer Só sei te amar, não sei te perder Quem sabe um dia você volta pra mim Volte amor mais Arrancha E se eu não deixe cheio Por que fugir de mim? Por que fugir de mim? Por que se escondeu? Se distante de mim Eu sei que vai sofrer Para um pouco pra mim Para um pouco pra pensar Sabe que eu não esqueci Que saudade estou vivendo E de amor por ti morrendo E de saudade estou vivendo E de saudade estou vivendo E de amor por ti morrendo Diga pra mim que não vai me esquecer Só sei te amar, não sei te perder Quem sabe um dia você volta pra mim Diga pra mim Diga pra mim que não vai me esquecer Só sei te amar, não sei te perder Quem sabe um dia você volta pra mim Diga pra mim que não vai me esquecer Só sei te amar, não sei te perder Quem sabe um dia você volta pra mim Volta bandido, vai Diga pra mim que não vai me esquecer Só sei te amar, não sei te perder Quem sabe um dia você volta pra mim E é com muito orgulho Que eu chamo anjinho dos teclados Pra cantar comigo Arrocha, maninho Puxa o bolo Você me disse que queria ir embora E eu falei que ia dormir embora Mas nenhum de nós teve coragem É que somos tão covardes Loucos pra acabar a briga De uma vez Eu disse pra você que te odiava Você disse pra mim que não me amava Mas foi tudo da boca pra fora E o final bom dessa história Que entre nós não tem um final Afinal Te amo, chega da raiva Só de pensar em acabar Isso me acaba Me acaba de um jeito Que eu acabo voltando atrás E tudo se acaba em paz Te amo, chega da raiva Só de pensar em acabar Isso me acaba Me acaba de um jeito Que eu acabo voltando atrás E tudo se acaba em paz Te amo, chega da raiva Eita, Marta Assim você acaba comigo, minha filha Um grande abraço Do cantor Anjinho dos Teclados Para toda a turma da banda Nordeste Show Deus abençoe Você me disse que queria ir embora E eu falei que ia dormir fora Mas nenhum de nós teve coragem É que somos tão covardes Loucos pra acabar a briga De uma vez Eu disse pra você que te odiava Você disse pra mim que não me amava Mas foi tudo da boca pra fora E o final bom dessa história Que entre nós não tem final Afinal Te amo, chega da raiva Só de pensar em acabar Isso me acaba Me acaba de um jeito Que eu acabo voltando atrás E tudo se acaba em paz Te amo, chega da raiva Só de pensar em acabar Isso me acaba Me acaba de um jeito Que eu acabo voltando atrás E tudo se acaba em paz Te amo, chega da raiva Só de pensar em acabar Isso me acaba Me acaba de um jeito Que eu acabo voltando atrás E tudo se acaba em paz Te amo, chega da raiva Te amo, chega da raiva Só de pensar em acabar Isso me acaba Me acaba de um jeito Que eu acabo voltando atrás E tudo se acaba em paz Te amo, chega da raiva Banda nordeste choro A rocha Amor não é segredo entre a gente Que o meu término é recente E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Que insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia Mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma forma de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Bem Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso É mais difícil de esconder Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso É mais difícil de esquecer E um apelido carinhoso E um apelido carinhoso E um apelido carinhoso Ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma forma de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso É mais difícil de esconder Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Iê, 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 iê E essa vai pra toda a galera do Jardim Paulistano Exagerado sim Sou mais você que eu Sobrevivo de olhares E alguns abraços que me deu E o que vai ser de mim Se o meu assunto que não muda Minha cabeça não ajuda Loucura, loucura Loucura, tortura E que se dane a minha postura Se eu mudei você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não brinja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não pinja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu estou passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de você E é Nordeste Show ao vivo A rocha E assim, ó Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Oh, a culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não pinja que eu não tô falando com você Eu tô parada no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não pinja que eu não tô falando com você Ninguém entenda o que eu estou passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de você Me apaixonei pelo que eu inventei de você Ninguém entenda o que eu inventei de você Nordeste Show ao vivo Música E essa agora eu ofereço pra toda a galera de Osasco Música Puxa maninho, Nordeste é show Música Me deixa aqui Com a cabeça cheia de problemas Eu vou me resolver Sou complicada, louca, inconsequente, meus defeitos você finge que não vi Por me ver chorar, por me ver sofrer Mas pode ir, mas pode ir E vá com a certeza de que quem perdeu não foi você Prefiro me acabar nesse vazio do que te fazer sofrer Do que te ver chorar, pagar por meus enganos Música Pra que se machucar, pedindo pra juntar esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Música Se é certo ou errado Paga as consequências Posso ser julgada Por um pecado de amor Música Me deixa aqui Música 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 E a galera cantando junto com Marta Lima Música 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 Do que te ver chorar, pra mim é um absurdo Pra querer se machucar, pedindo pra juntar Esse amor em pedaços, se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar, eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou, que nem conto de fada Com o final feliz, que você tanto imaginou Se é certo ou errado, paga as consequências Posso até ser julgada, por um pecado de amor Por um pecado de amor Por um pecado de amor E é Nordeste Show E essa vai pra toda a galera de Osasco Quando você some assim Queria não pensar que vai voltar Queria acreditar que fosse o fim Prefiro que não volte a me encontrar Queria que não fosse como é Nem sei se tudo isso é de verdade Só nos falamos quando você quer Enquanto isso, morro de saudades Queria te olhar nos olhos, sem chorar dizer Adeus Mas quando você chega perto, meus olhos e palavras Não são mais meus Preciso dizer que preciso Preciso dizer que preciso Sente verdade no que você diz e faz Ou me leva a sério Ou vai embora E não volte mais Preciso dizer que preciso Sente verdade no que você diz e faz Ou me leva a sério Ou me leva a sério Ou vai embora E não volte mais Segura galera E essa é pra balançar E essa é pra balançar Nordeste Show Quando você some assim Queria acreditar que vai voltar Queria encarar que seja o fim Preciso que não volte a me encontrar Queria que não fosse como é Nem sei se tudo isso é de verdade Só nos falamos quando você quer Enquanto isso, morro de saudades Queria te olhar nos olhos, sem chorar dizer Adeus Mas quando você chega perto Meus olhos e palavras Não são mais meus Preciso dizer que preciso Sente verdade no que você diz e faz Ou me leva a sério Ou me leva a sério Ou vai embora E não volte mais Preciso dizer Que preciso Sente verdade no que você diz e faz Ou me leva a sério Ou vai embora E não volte mais Ou me leva a sério Ou vai embora E não volte mais E esse é o maninho do teclado Arrocha-me E essa vai pra meu amigo Vitor Manuel Segura, bichinha Mordeste é cheio Mendes é só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Um dia que vou guardar esse amor que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa Fica tão perto assim da sua boca e não poder Deixa lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore Me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade Me esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Te amo Te amo E um alô aí também pra nossa empresária Alba Regina E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade Me esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Te amo E toda vez que você me disser Oi Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Te amo Eu te amo Eita paixão E é Marta Lima E mande o cheque lá E a gente se ama E a gente se ama Eu jurei Não bater na sua porta Olha eu batendo e quebrando pra promessar Eu tentei não falar mais do seu nome Mas de cada três palavras uma me interessa Com você é um problema que eu quero ter Mesmo sabendo que eu não consigo resolver E eu prometo que não vou te amar Porque essa promessa vou fazer questão de quebrar Sabe o que você tem? Tem sorte que cê beija bem Você acorda a bamba que eu aprendi a andar Sabe o que você tem? Tem sorte que cê beija bem Só me deixa ir porque Sabe que eu vou voltar Com você é um problema que eu quero ter Mesmo sabendo que eu não consigo resolver Eu prometo que não vou te amar Porque essa promessa vou fazer questão de quebrar Sabe o que você tem? Sabe o que você tem? Tem sorte que cê beija bem Só me deixa ir Só me deixa ir porque Sabe o que você tem? Tem sorte que cê beija bem Você acorda a bamba que eu aprendi a andar Sabe o que você tem? Tem sorte que cê beija bem Só me deixa ir porque Sabe que eu vou voltar Que eu vou voltar Nordeste é show Sabe o que você tem? Sabe o que você tem?